Hello ladies and gentlemen, eu sou o Delbis e sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o nosso episódio de Pokémon Unbound que vamos tentar salvar a região toda de Borreos. No episódio passado a gente deu conta daqui do líder de ginásio, da líder de ginásio de Poldertown e agora vamos poder seguir em frente pra salvar a p*** toda. Então é essa, vamos passar por Kurtisbog e depois vamos seguir mais em frente e salvar a preola toda. Pra não falar mais palavrão, porque sempre que eu falo palavrão preciso me lembrar de censurar e isso acrescenta tempo no tempo raríssimo que eu tenho pra poder editar, não é mesmo meus amigos? Então tá, então vamos seguir em frente, vamos atrás do que a gente precisa fazer pra poder salvar a região. Eu não sei se tem internadores que eu possa batalhar, mas eu não sei se eu vou batalhar com eles porque dessa vez eu grindei meus pokémons e eu lembrei onde eu grindei meus pokémons. Eu grindei em Drescotown, tem a Trainer House lá e é sensacional, é incrível, ela quebra um galho cabuloso, tá? Então se vocês quiserem grindar seus pokémons, Trainer House é o destino, tá? Drescotown sempre quebra um galho assim cabuloso. Foi coisa de tipo, sei lá, 5 minutos grindando e deu pra poder já começar o nosso episódio. Sim, eu gravei um seguido do outro, porque eu pensei, pô, se eu quero manter esse fluxo de vídeos, né? Eu vou querer pelo menos ter um episódio gravado de reserva, caso eu tenha algum final de semana que eu não consiga gravar. Que aí a gente não entra nesse ciclo vicioso de, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não tenho tempo. Então se você tá querendo começar o seu canal no YouTube, também, às vezes vale você gravar dois episódios numa vez só, quando você tem mais tempo, e nessa você garante que seu pessoal não vai ficar sem conteúdo. Mas sabe uma coisa que faz tempo que eu não faço? Pergunta do episódio. Pergunta do episódio dessa vez é qual que é a música que vocês estão mais ouvindo. Quem me segue no Instagram pessoal, né, que é onde eu tô postando algumas coisas de moda, né, que nem eu falei do meu TikTok no episódio passado, mas quem tá vendo também os meus Grat Ready With Me no TikTok que eu falei do Delbis Veste, vocês saberiam muito bem que eu estou viciado na música nova de 21 Pilots chamada Backslide. Muito forte essa música, muito boa, tá? Tipo, só que vocês tenham noção, é de um álbum novo que 21 Pilots vai lançar dia 24 de maio. Esse álbum, por enquanto, só lançaram três músicas, o restante vai ser só dia 24 de maio. Ele tem mais reproduções, o álbum tem mais reproduções do que o álbum Blurry Face, que é o álbum mais reproduzido deles, com três músicas apenas. Então, mano, música boa, vai lá, vai ouvir, escuta Clancy, escuta Backslide, Backslide, escuta tudo, mano, muito bom. Mas deixa aí nos comentários o que vocês estão ouvindo pessoalmente, porque eu adoro saber de vocês mesmo. Pô, achei um TM aqui que é... Toxic, nossa, sólido. Uma coisa que a gente poderia até mesmo dar pra nossa amiga Bessie, né? Um stallzinho básico, muito bom. Eu não sei se eu tenho que pegar esse Surf's pra poder chegar onde eu preciso, sabe? Mas eu tô pegando os Surf's, velho. Heavy Boots, Heavy Duty Boots. Isso ia ser sensacional pra nossa batalha da outra vez, né? Mas tudo bem, né? Ignorar essa necessidade. Eu tô sentindo que eu tô dando um sidetrack gigantesco aqui, mano. Mas muito grande o Kudisbog, bem grande mesmo. Ele falou alguma coisa de Crystal Peak. Calma aí. Só suba essa cachoeira e vocês estarão na base de Crystal Peak. Então eu tô indo pro caminho certo, let's go. Aqui tem uma placa, deixa eu ler. Aperte A na árvore à esquerda da placa para entrar numa gruta oculta. Legal. Então se vocês quiserem pegar um Hidden Grotto aí pra poder pegar algum pokémon específico, mano, tá aí. King's Rock. Pô, da hora também, velho. E tem os bens sólidos pra gente aqui. Então vamos usar o Waterfallzinho, subir aqui. E chegamos onde está nosso amigo Kupito! Let's go! Delbis, por que demorou tanto? Talvez porque não tinha o Waterfall, seu ingrato. Aquele Jax e seu avô se encontraram comigo no caminho. Eles me disseram pra te esperar aqui, dizendo que não demoraria tanto pra você se juntar à luta. Bem, percebi que seria mais fácil subir a montanha com você de qualquer forma. Então aqui estou. O lugar está cheio de bandidos, a luz arruína de qualquer forma. Então não é fácil subir sozinho agora. Mas antes, batalhe comigo. Mas o cara é um idiota, velho. Só uma checagem rápida pra garantir que você tá pronto. Eu tô, eu tenho insígnia. Bom, eu não tô pronto pra essa batalha, velho. Meu mole tá todo surrado, velho. Vou dar um Mega Evolution aqui. Vou dar um Zen Headbutt. Ele deu o Screech. É sério, mano? Essa aí é cotoco, hein? Vou dar um Bullet Punch e agora eu finalizo. Ele tirou o Tuqueno. Ok. Agron? Hum, vagabundo. Por que você é nível 63? Ei! Oh! Não, não. Não, não. Não é legal. Isso daí não é legal. Tá calçado, sumou então. Earthquake, ok. Sumou, tanca. Obrigado. E eu vou dar um Close Combat. É dois palitos, velho. Fechou. Finalizamos o Agro. E tiramos o Screech do nosso Metagross, que é pouco importante. Garchomp agora. Putz, o Neuvern Serial é uma boa agora, mas eu vou atacar a Gadevor. Eu troquei, minha equipe. Não sei se vocês perceberam, né? Eu comentei no começo do episódio, mas não mostrei aqui que eu troquei. Mano, acho que vem um Mega Garchomp, hein? Mas eu tô com Sand Veil. Legal. Puxar esse Sand Veil dele é bom. Eu tirei o Garchomp. Ah, por que, hein? Vaporeon. Vocês sabiam que o Vaporeon... Não, parei, juro. Eu parei, desculpa. Tá, eu vou começar a fazer... Calma, Mindy, então. Eu vou usufruir isso aqui. Vai dar Aqua Ring. Ah, meu amigo. Não existe Aqua Ring que vai tancar um Stored Power meu, mano. Você não tá entendendo. Hydro Pump. Fechou. Aí eu já tô mais parrudo. Calma, Mindy, de novo. Cada Hydro Pump que você der vai cada vez menos dar dano, tá? Nossa, mas continua dando o mesmo dano. Tá ignorando mesmo a minha mudança de status, velho? Vou dar um Stored Power já, então. Levamos. Ok, fechou. To Cannon. Não tem problema. Mantenho. Dá um Moon Blast. Atender o Pack mais rápido que eu? Complicado. Ah, bruh. Bom, eu vou manter o Zoom vivo, porque é bom pra mim. Vou tocar o Gengar, então. O Gengar é fortíssimo. A gente sempre esquece dele, né, velho? Dark Pulse aqui, vem e finaliza. Não finalizou, é sério. Vai dar Screech. Obrigado, muito obrigado, viu? Gartchomp vem. Agora vem a nossa amiga Zoom. O nosso amigo Zoom. Vou dar... Dazzle Gleam. Mega Gartchomp. Isso é complicado pra gente. Mas Dazzle Gleam vem. Deu metade. Isso é sólido. Dá Sandstorm. Putz, se eu tivesse ainda com Sand Veil, mano, seria tão cabuloso. Mas não, infelizmente não temos. Dazzle Gleam mais uma vez. Fechou. Quase finalizamos. Ele vai dar Stomping Tantrum. É, agora foi de Arrasta o Zoom, eu acho. Ah, não. É resistido. Mano, é que se ele desse um golpe de dragão, não daria nada, né? Verdade. Bom, então fechou. Dazzle Gleam e finalizamos. Mamos Swine agora. Interessante. Sumo vem, então. Já que eu tenho Thick Fat, isso vai me ajudar bastante. Mano, todos os pokémons deles são nível 63, mano. Vai se ferrar. Fake Out aqui. Vou dar um Close Combat mesmo. Tanto faz. Se eu tankar e Surf Quake. Ui, dois. Caraca, sumo. Santo Cristo, meu amigo. E Close Combat finalizou. Fechou. E vencemos o Cupito. Mesmo com os pokémons meio defasados. Muito bom. Cara, eu estava preocupado com o quê? É claro que está pronto. Mesmo você tendo 3 pokémons, 2 níveis a mais do que eu. Vamos chegar ao topo o mais rápido possível. Vou manter seus pokémons curados no caminho. Beized. Beized, 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 Beized. Quando estiver com o Cupito, você terá apenas pokémons viáveis na sua parte e serão selecionados para a batalha. Cupito também é capaz de usar Surf e Work Climb. Legal. Fechou, então. Vamos lá. O que a gente tem de pokémons aqui? Deixa eu ver. Tá, Steelix, Noibat, Onix e Woobat. A gente tem mais 3 tipos de pokémon que a gente poderá encontrar. Mas eu não vou ficar ainda atrás disso aí, não, tá? Olha o Cupito dando Surf comigo. Olha que fofinho. Amizade. O que você está fazendo aqui, amigo? Uh. Hum. This do Riki. How do you use it? Tipo, como esse do Riki, como que eu uso? Ah, isso vai ficar aí na frente, não? Um totem estranho com um buraco no centro. Será que pode servir? Não sei. Talvez aqui vai ficar mais pra frente. Se não tem tradução, quer dizer que não faz parte da main story. Então a gente pode desconsiderar. Mano, tem vários treinadores aqui, na real, Cupito. Você tá errado, velho. Tem ninguém. Ninguém tá sentindo pânico aqui. Ninguém tá preocupado com o futuro da humanidade. Tá todo mundo aqui na paz, velho. Aqui tem umas pedras, ok. Não vai dar pra passar. Por sinal, deixa eu voltar o puzzle pro desafiador. Porque... Né? Ah, tá aqui. Ok, achamos o lugar certo. Pô, não dá pra batalhar um por vez? Não? Tá bom. Nossa, você vai começar com o Tukenon, meu amigo. É sério, velho. Tanto outro pokémon bom pra você usar, você vai usar o Tukenon. Tudo bem que, né, nível 55, 54 tá bem fácil de lidar, né? Subir aqui pela encosta. Isso é uma coisa que o Pokémon Diamond Pro me ensinou, é que o caminho certo é pela encosta, tá? É, eu não sei mais agora. Bom, sobe e desce, empinei e rebola. Vamos ver como a gente vai, né? Tem uma caverna aqui. Ah, tem os caras da Luz da Ruína ali, isso é bom. Ah, aqui tem um botão, um bagulhinho. Eu não sei o que eu preciso pra poder usar isso daí, viu? Nossa, isso tem tudo porque é um monte de fada, velho. O Wally vai dar um rolo compressor em todo mundo, né? O tanso só que os diálogos dos caras da Luz da Ruína não estão traduzidos, por enquanto. Mas eu acho que é porque são diálogos de tipo, Ai, não, você não vai poder passar por mim porque você é protagonista. E aí, tipo, a gente fala, e daí que eu sou protagonista? Eu tenho que passar, velho. Aqui tem outro negócio aqui, outro totem. Eu acho que deve ser alguma coisa de, tipo, desativar de acordo com a pedra que você coloca aí dentro, da cor da pedra que você coloca aí dentro. Talvez seja responsável por abrir alguns caminhos, mas a gente só vai conseguir fazer esse puzzle depois que a gente der conta da Luz da Ruína, eu acho. Hum, tem um Porygon aqui. Isso tem cara de ser uma coisa importante, vai acontecer aqui rapidinho, velho. Salvar. Eu vou salvar de novo porque o jogo me pediu pra salvar de novo. Medo. Ah. 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 Que legal. Olha só um Zekrom e Reshiram. O que? Esses pokémons. Aquele cara, Acklove, deve ter feito Rupa fazendo uma armadilha pra nos parar. Mas não podemos parar agora. Vamos, Delves. Vamos explodir por essas coisas e chegar no cume. Escolha três pokémons pra batalhar. Ok. Ainda bem que você me deixe escolher. Porque contra esse Zekrom e Reshiram vai ser diferente. Vem com a gente, quero ver geral pirar. Gardevoir vai ser uma escolha forte. Gosto do Gengar também aqui. E vou escolher o Wally por último porque é uma mega evolução. Então tá. 61 ambos. Caraca, velho. Você tá contuquendo contra o Zekrom, seu idiota? Não pode ser, velho. O cara é burro demais. Eu acabei puxando TeraVolt. Legal. Ah. Por que você tá bufado? O que que é isso? Ah. Ele tá com mais ataque. Ah, não, velho. Ué. Sério isso? E o Reshiram tem mais Special Attack. Ah, que divertido. Ai, que legal. Eu tô com medo. Bom, eu vou tentar. Ué. Ah, o Reshiram é fogo, né? Fogo resiste à fada, né? Bom, então eu vou focar no Zekrom. O Kanon usou Hyper Voice. Legal. É em ambos. Mas dá quase nada de dano. Fusion Flare em quem? No Tukenon. Tchau, Tukenon. Não. Tchau nada. Caraca, tancou. Vou dar um Moon Blast no Zekrom. Eu tenho medo. Se ele for inteligente ou não, ou não, ele pode morrer. Ah, que legal. Então tá. Agora só o Reshiram. Bom saber. Vou dar um Moon Blast nele. Tukenon, usa um golpe mais útil do que Hyper Voice. Crew Pack. Pode ser. Eu ia falar que você fez até cócegas, mas não. É, vai dar o Draco... Mano, todo mundo focou no Tukenon. Fuse Bad. Então o Gardevoir vem no Moon Blast. E eu não levei. Caraca, na moral. Você tá com o Mamoswine. Não tô recheirando, na moral. Tá fujo com o Flare não sou o Mamoswine, né? Ou em mim. Mamoswine, óbvio, né? Super efetivo stab. Tchau, Mamoswine. Mano, que burro. Cupido não é muito inteligente não, viu? E fechou. Levamos. Levamos ambos. Come isso. Como se isso fosse nos parar. Ah, ah. Oi, e aí? Você ainda está aqui? Por quê? Por que você faria isso? Não tem ponto em ajudar aquele bandido do Acklove. Desculpe, Cupido. Eu não posso voltar atrás com o acordo agora. Quando a poeira baixar, você verá que valeu a pena. No meio tempo, eu só estou feliz em saber que retornou. Fique aqui, onde ficará seguro da queda. Eu não voltei porque eu queria ficar seguro. Eu voltei pra parar a destruição que você planeja. Esse tempo todo, eu queria que você e o papai voltassem. E então poderíamos ser uma família de novo. E agora, assim que encontrei vocês, você acha que pode se safar com algo assim? Sem chance. Você já destruiu uma casa quando nos deixou. Não vou te deixar destruir outra. Caraca, Cupido. Brabo, brabo. Se fosse por mim, não destruiríamos nada, Cupido. Mas essa é a nossa única forma. Olha lá, casal, irmão. De novo, velho. Brr. Desculpe, Cupido. Mas isso é pelo seu próprio bem. Fique fora do caminho até que terminamos lá no cume. E aí, qual foi? E você, Delbis? Suponho que é demais esperar que você vá embora. Hum, Delbis, pegue meus pokémons. Não posso lutar, mas eles vão te ajudar. Tu quer no Vaporeon e Mamoswine? Brr, é sério, mano? Se tem um Mega Garchompis, vai me emprestar essa b****. Não pode ser, cara. Ô, o cara tá trolando, velho. Não pode ser. Eles irão automaticamente entrar no seu time, ok? Dá aquela salvadinha. Mano, pelo menos os pokémons estão rilados, né? Mas contra a Cyborg, acho que eu vou querer puxar o Gengar, viu? Eu não sei quais são os pokémons. Se são os três primeiros, se estão... Ou se são os que eu escolher e afins. Então, suponho que vai seguir esse caminho, não importa o quê. Muito bem, então. Só preciso te segurar o suficiente. Até a Acloth terminar, você não deve passar. Escolha três pokémons, tá? Posso escolher. Então, os três é a Gengar, Zoom e Wally, de novo. Não, dessa outra vez eu escolhi o Gardevoir, né? Bom, vamos lá, né? Eu não sei se ele vai atacar logo o Alakazan de prima, né? Porque é o Ace dela, né? Então, Toxicroak. É, dia de feita. Bom, esse Toxicroak eu não consigo fazer nada comigo, o que é bom. Então, eu vou dar a Shadow Ball, né? Vai trocar o Toxicroak, ótimo. Vem o Seneror. Uh, complicado. Nossa, foi um crítico, velho. Caraca. Ok. Ah, aqui eu troco o Vaporeon, né? Acho que é uma boa. Olha só, o Vaporeon vai ser útil. Darkest Lariat. Nossa Senhora, quanto dano! Hum, Hydro Pump. Eu sou mais rápido? Ótimo, perfeito. Hum, sólido, dano sólido, ok. Thunder Punch pra finalizar, ok. Pode ser. Eu troco facilmente os daqui. O que você tem, Tu Cannon? Deixa eu ver. Pô, IVs perfeitos, mano. Skill Link, Tripec, Bullet Seed e Screech. Nem pra ter uma coisa de prioridade, não, amigo. Caramba. Vou atacar o Gengar. Eu não vou, porque o Gengar não vai fazer nada com esse amigo aqui. Vou tocar o Wally, eu acho. Eu vou dar Mega Evolução e vou dar um Bullet Punch. E acho que eu finalizo, né? Não, eu não finalizei, é óbvio. Player Blitz. Ele vai se matar, mas vai matar o Wally junto, eu acho. Ahn, é. Nossa, crítico ainda vai se ferrar, velho. Nossa, isso foi muito, bruh. Eu nem vi que Pokémon que ela vai atacar agora, velho. Vou tocar o Zoom, então, um pouco mais safe. Toxicroak. Delicados aqui, hein? Dele delicado. Eu vou dar Destiny Glim, né? Eu não sei se Toxicroak tem Special Defense pra tankar um. Tem. Nossa, tem pra caramba. Poison Jab. Ui, 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 ui. Nossa, eu devia ter atacado o Mamoswine, talvez. Não sei. Nossa, perder o Wally foi muito ruim, cara. Muito, muito ruim. Eu queria gastar o Gengar já, velho. Tem Mamoswine, então... É, vou dar Earthquake, né? Vou dar Dream Punch. Ai, mano, você tem Dream Punch. Cacetada, velho. É um Earthquake. E aí, como que vai ser dano? Uh, One Shot. Caraca. Boa, Mamoswine. Sensacional. Fechou. Realmente o único que eu tô sentindo inútil é o do Cannon, por enquanto. A Lakazan. Agora veio o Gengar. Ainda bem que eu não gastei o Gengar. Agora eu venho o Garotão. Só que ele também vai ficar Garotão, porque ele vai mega evoluir. Eu tenho medo. Trace. Levitate. Não, tu não tem problema. Ele vai mais rápido. Ele tem Shadow Ball também. Brr, já era. Ai, Gengar. Ai, mano. Brr. Não tem jeito. Eu tô Cannon e o Mamoswine e eu tô ferrado. Posso dar um Screech pra dar um setup? Preciso tancar, né? O Lakazan vai mais rápido. Tirou o Lakazan. Uh, isso é bom. Mande Buzz. Fechou. Tá. Ah, o Screech vai vir grande agora. Isso é bom pra mim. Vou tacar então o Drill Pack. Uh, ele é o Swagger. Uh, isso é arriscado e bom. Se eu acertar, é um dano absurdo. Se eu errar, ferrou pra mim. Bom, Drill Pack. Tu Cannon. É burro. Ok. É. Dá Whirlwind. Por quê? Tá bom então, né? Isso não vai ser bom pra você, tá? Porque eu tô aí se feng. LOL. Ok. Ele cavou a própria cova. Tá bom. Entendi, então. Lakazan de novo. Vou vir o Tu Cannon de novo. Por que tanto do medo do Tu Cannon, mano? Não entendi. Tem skill link agora o Lakazan, mas ele não vai ter multi-hit move nem ferrando. Vou dar Screech. Ele vai dar Psyche, que eu acho que o Tu Cannon não tanca, velho. Tancou, caraca. Boa. Eu não consigo mais rápido que você, né? A gente não tá empatado. Bruh. Fechou. Eu vou dar Stab com Earthquake. Vai dar Energy Ball. Tá, é neutro isso aí. Ah, super efetivo. Esquece, morremos. Cacete, mano. Ah, que dor de cabeça. Então vem primeiro Toxicroak. Entendi. Toxicroak é chato pra cada ideal, velho. Então vou tacar, eu acho que o Wally. Wally primeiro. Depois Gengar. Quem que você tem mesmo, cara? Você tem Sceneroar também, né? Vou colocar Quaker pra ter uma troca. Fechou, então. Beleza. Toxicroak vem. Eu acho que ele vai dar Predict, que eu vou dar um golpe de Psíquico. Eu acho que eu vou dar um Strength. É. Ó, o Predict aí vindo. Vai trocar pra quem? Sceneroar, perfeito. Ah, e tem Team Blade. Não, eu tenho Clear Body. Brabo. Fechou. Mega Metagross, dá um Strength. Aí nessa ele vai dar Flare Blitz e eu troco. Ou Darkest Laurier. Não sei qual dos dois, mas eu troco pra Quaker já. Nossa, tô quase nada de lana, mano. Ô, Sceneroar tanca bem, né, velho? Se bem que, mano, a Quaker não tancou tão bem no Darkest Laurier. Não, a Vaporium não tancou bem no Darkest Laurier. Mas ele é uma b****. Porque, por mais que ele tem Water Absorb, ele é Lonely Nature, velho. Ele perde defesa. Acho que a Quaker tem mais defesa que ele, não. Tem mais. E é mais rápido também. Isso é bom pra gente. E bate mais forte também. Nossa, a Quaker é uma escolha muito melhor. A não ser pelo HP, né? Mas, bom, tanto faz. Tá cá. Vou trocar, então. Player Blitz, perfeito. Ele é mais joe stab que eu queria. Rápido, fechou. Isso é bom. Ele bate mais forte. Ui, muito low, muito low. Thunder Punch. É, não. De qualquer maneira, qualquer golpe que ele me desce, ele ia me finalizar. Não tem problema. Agora, a gente pode voltar pro Wally. E ele tá com um drop de defesa. Eu tenho certeza absoluta que agora um Bullet Punch finaliza isso aqui. Dito e feito. Ó, quer ver? Fechou. Bravo. Uma troca. Bacana. E o Toxic Crow que já levou um pouco de dano. Mande Buzz agora. Eu vou trocar pelo Mamoswine, eu acho. O Mamoswine foi uma boa pique. Ok. Ice Fang vem. Dano sólido. Vai dar Swagger. Eu preciso acertar. Ô, Mamoswine. Eu preciso que você me ame, assim, de paixão. Por um instante só, véi. Eu tô aqui pelo bem da gente. Eu tô aqui pelo bem do Cupido. Me ajuda. Me ajuda, brother. Você bateu, mano. É sério, mano? Que Pokémon de b... Vai dar Warwind, ok. Gengar. Não quero Gengar fora. Vou tacar o Mamoswine de novo, véi. Vai dar Swagger, ok. Tá, ó. Mamoswine. Outra chance, viu? Outra chance. Vamos lá. Garotão. Garotão. É isso. É isso pra caramba. Bora. Miss Magus. Uh. Essa é nova. A gente não teve em outra batalha Miss Magus. Eu vou tacar outro Cannon, porque ele é normal. É como consequência ele dá uma resistida em alguns... Alguns golpes que a Miss Magus pode vir. A gente tem um Bullet Seed que acerta 5 vezes. Que vai dar 125 de dano. E temos um Drill Pack que com Stab dá 120. Pelo incrível que pareça, eu acho que o Bullet Seed vai ser melhor, viu? Fechou. Deu um dano sólido, mas ela me deu Burn. Ela me deu Willow Wisp. Mas acho que o Bullet Seed de novo deve finalizar. Finalizou. Perfeito. Skill Link dessa vez foi útil. Obrigado. Tuqueno. A Lakazan agora vem, mano. Ele tem Shadow Ball, né, mano? Esse que é preocupante, cara. Eu não sei o que fazer contra esse cara. Esse Alakazan é muito forte, velho. Ele vai dar 3 no Skill Link, né? Eu acho que eu consigo dar uma Screech. Eu não sei se eu consigo tankar, velho. Se eu der uma Screech vai ser bom, mano. Porque aí eu posso entrar com o... Com o Metagross e dou um Bullet Punch e dar um sólido dano. Vai dar pro Psychic. Eu não lembro se eu tanco, velho. Eu acho que eu não tanco. Uh, tanquei. Sensacional. Eu lembrava que, tipo... Eu tinha conseguido sobreviver com algum Pokémon, mas eu não lembrava se era o Tuqueno. Fechou. Então eu der um Screech. Então vai vir o Wally. Ele tem Shadow Ball. Isso é preocupante pra caramba, velho. Mas bom. Vamos dar Bullet Punch e tentar dar o máximo de dano massivo que eu consegui dar nesse cara. Uh. Ai! Ai, 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 ai! Subiu com muito pouco. Será que eu consigo tankar? Wally? Boa. Brabo. Ai, deu Drop Dispatch e Defensidor. Isso é preocupante. Dá um Bullet Punch e finalizamos. Bacana. Beleza. Toxicroak agora vem. Eu vou manter? Eu vou manter, né? Acho que eu mantenho. Eu não lembro se eu sou mais rápido. Não sou. Levei Sucker Punch. Morri? Não morri. Tenho Headbut e a gente finaliza. Usando Headbut com certeza absoluta. Quatro vezes super efetivo? Não tem nem outra. Vapo! Fechou, então. Levamos a Ivory. Então, no fim, esse é todo o tempo que pude comprar. Não foi muito. Não foi muito, viu? Como eu pensei. Isso foi tudo que eu posso fazer pra te parar. Porém, as preparações devem estar quase completas agora. Tudo que posso fazer é esperar os capangas restantes possam te segurar o suficiente. Adeus. Delves, Cupido. Ah, todo meu corpo dói. Sempre. Tadinho. Certo. Tô bem. Vamos continuar e acabar com isso de uma vez por todas. Vocês perceberam que isso daí foi uma demonstração clara de pai fazendo o filho apanhar? Isso é contra a lei. Fechou, Cupido. Rilou meus pokémons. Isso é perfeito. E vamos seguir em frente contra mais capangas. Não fala que isso aqui é um puzzle de strength, cara. Como Cupido vai ser tão chato de fazer isso, véi? Ah, tá. Um puzzle simples, ok. Olha só, Marlon. Vamos, Crocodile. Só pega aquela pedra e morra para o lado. Não, Crocodile. Você não pode empurrá-la. Tem uma rocha no caminho. Ah, se o pokémon meu soubesse digue. Ei, eu te disse que eu voltaria. Garchomp, use Rock Smash. Ajuda a sair daqui. Garchomp, volte. É bom te ver de novo, Cupido. Você chegou a pensar no que eu te disse? Sim, eu acredito em você. Mas não significa que perdoei por vocês por nos deixarem roem. Não posso me desculpar o suficiente por isso, Cupido. Não espero que possa nos perdoar pelo que fizemos. Ainda assim, eu quero ter outra chance. Ao menos você não está tentando explodir tudo como Ivory. Haha, aprecie isso, Cupido. Apesar do baixo esforço, eu juro que farei tudo que eu puder para reparar enquanto viver. E falando da sua mãe, ela me informou que Aklav está quase pronto para usar a arma definitiva. Felizmente, não estamos longe do cume. Porém, chegar ao topo é um pouco menos simples. Por quê? Não deve ter muito mais bandidos sobrando. Esses capangas são justamente o problema. Não sei como, mas quando eles fixavam o olhar em mim, meu corpo congelava. Eles só me jogavam de volta na cela. A não ser que possa passar de fininho por eles de algum jeito. E descobriremos esse jeito. Delbis e eu viemos tão longe sozinhos, não foi? Mesmo se não pudermos passar lutando, acharemos a resposta. Apenas tenha cuidado, Cupido. Vou esperar aqui com o Melanie até descobrir o caminho. Ó, e deu o item que pedimos para você achar no armazém para Delbis. Tudo bem? Deve ajudar a lidar com Aklav se ele tentar algum no cume. Ah, Delbis, você já vai precisar disso. Prison Bottle. Ah, aparentemente essa é a única coisa que pode selar a força obscura novamente. Então não perca. Vamos, Delbis. Tá, deixa eu só ver que Poké... Ah, quase que eu fiz um erro. Lá, 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 lá. Eu quero pegar essa Pokébola aqui. Oi, Melanie. P, P, Up. Ok. É menos empolgante do que eu imaginava. Ahá! Do you think Aklav left me without nothing... Ah, surprise. Ah, eu tenho que passar por ele sem ele me olhar, véi? Ah, será que eu tenho que tacar uma pedra? Ele falou tipo, ah, você acha que você consegue passar por mim sem... Sem que eu percebesse? Ahá, chupa essa. Será que eu tenho que colocar a pedra na frente dele? Seria muito engraçado se eu tivesse. Será? É isso mesmo. Tá, eu vou fazendo save states, então. Isso aqui, então, vem pra cá e depois sobe. Olha, é muito engraçado só o conceito de, tipo... O cara não viu eu mexendo com uma pedra no caminho na frente dele, tá ligado? Mas tudo bem. Eu acho que aqui, ó, com a Blissey e com o Porygon, me faz acreditar que aqui é o Cume. Mas já? Nossa, achei que era... Ah, olha os amigos ali, ó. Psss, vocês dois, vem aqui. Não tem sentido correr e ser capturado. Não se preocupe, vovô e eu passamos num plano. Agora escute. Eita, olha a arma. Nossa, ela surgiu debaixo da arma. Todas as preparações foram completas, Aklav. Os Shadow Warriors foram integrados com sucesso na arma. Eita, pera. Junto com o poder absorvido da montanha, agora está completamente carregada. Você pode proceder com a ativação quando estiver pronto. A arma definitiva. Ó. Xiiiixi. Ainda não posso acreditar que estava escondida à vista. Esse tempo todo. O cristal no topo da montanha. Os insurgentes de Bohrians devem ter trago ela aqui 3 mil anos atrás usando o poder de Rupa. Os livros de história nunca mencionaram esse pequeno detalhe. E pensar que pedi em contáveis horas lá procurando. Mas não importa. Tenho minha chance de ativá-la agora. Todos os sistemas foram ativados. E com o apertar desse botão... Tá com Gastrodon. Gastrodon agora, User Power! Que? Você? Como isso pode ser possível? Não pode ser. Rupa! Yup! Acho que o mundo que você me enviou não era tão mortal quanto você esperava. Rupa, seu Pokémon inútil! Você nem consegue se livrar dele propriamente? Espera. Se você não estava presente no ataque na nossa base, então é claro que não poderia ter escapado sozinho. Então não tem nada me parando de mandar você de volta. Rupa, se livre dele! Ahn... Gastrodon, eu mantenho a empresa com o seu Stick Hold. Caraca, boa, bem pensado. Ahn... Faça do seu jeito. Só preciso de você incapacitado o tempo suficiente. Rupa, se prepare pra... Delves, agora é sua chance! Hello! Gah! Eu devia saber. Então foi você que ajudou a escapar. Certo, Rupa, você lida com o Delves. Vou lidar com o Salt Rapeste. Você, Ivory, ative a arma no meu lugar. Eu não acho que vai. Não vai a lugar nenhum, Ivory. Nossa, caraca, mano. Agora tá todo mundo assim. Todo mundo... Ê, caraca! Vamos finalizar com todo mundo. Você pode ter sido melhor que eu antes, mas dessa vez eu vou te derrubar. Vou te parar e nos salvar. Ahn... Porque todos esses aborrecimentos continuam acontecendo do nada. Certo. Isso é só questão de tempo antes de vocês serem derrotados. Sou um homem paciente. Eu esperei um ano pra esse dia. Então, o que são mais alguns momentos? Espere um pouco. Rupa e Ivory. Não permitam ele perto da arma. Assim que eu lidar com esse herói, vou ativar a arma e terminar com isso. Nossa, o Roser Raid contra um Gasterodon é bom, viu? Desculpe, Marlon. Cupito. Esse é o único jeito. Delves, derrube Rupa e desliga aquela arma. Ok. E se eu tentar driblar o Rupa? Calma aí. Deixa eu ver se tem um Plot Armor. Ah, ah... Ele ficou com o portal. Que da hora. Muito bom. Sensacional. Eu adoro essas maneiras criativas de falar. Calma aí. Você tem a lore. Não pode fazer isso. Mano, agora é o momento que eu me arrependo de não ter um Pokémon. Eu me arrependo de não ter a Bessie pra poder fazer um setup. Mas se bem que... Por que eu faria setup de Stealth Rocks? Sendo que eu não consigo trocar o Pokémon. Tá, tudo bem. Não contra o Rupa, é melhor isso aqui mesmo. Ah, 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 é... Ah! O quê? Eu trouxe o Mega Rayquaza. Que legal. É o Mega Rayquaza e o Rupa! Que divertido. O que eu vou fazer vai ser curioso. Ai, ai. O Rupa tem buff. Ele tem buff em tudo, né? Só defesa. Ok? Ótimo. Eu vou dar um fake out no Rupa. E eu vou dar um Shadow Ball de prima nesse Rupa. Que aí, eu espero que o Rayquaza ataque... Nossa, foi crítico ainda. Eu espero que o Rayquaza não é mais rápido que o Gengar. Ok. Aham. Tá. Dragon Dance. Oi, você é medonho. Nossa, você é muito medonho. Ok. Fechou. Entendi. O Rupa é o mais devagar de todos. Bom saber. Digo. No momento, né? Ah, ele é Dark Psíquico. Eu tinha jurado que ele era Psíquico Fantasma, velho. Eu acho que é a versão não on-bound e é Psíquico Fantasma, né? Caceta. Você me complicou um pouco, velho. Porque eu achei que o Gengar ia dar um on-shot no Rupa. Bom, tudo bem. Eu vou dar um knock-off no Rayquaza. A única coisa que eu posso fazer com isso é knock-off. É knock-off, né? Pode crer. E eu vou dar mais um Shadow Ball no Rupa. Vou dar Dragon Sense. Em quem? Ai, 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 ai. Ok. Fechou. Beleza. No Sumo pode ser. Ele deu drop de defesa e Special Defense. Isso é bom pra mim. Eu vou dar Shadow Ball no Rupa e finalizamos o Rupa já. Caraca, o Rupa não fez nada. Box Legendary pra vocês, by the way. Fechou. O que eu posso fazer? Delta Stream atrapalha os pokémons que são super efetivos no Rayquaza. Certo. Eu posso tacar o Olly. Eu vou dar um Mega Evolução. Eu vou dar um Bullet Punch com prioridade e tentar dar o máximo de dano que eu posso dar. E ao mesmo tempo, eu vou tentar dar um Toxic nesse Rayquaza. Porque na dúvida, na falta do que fazer, a gente dá Toxic Stall nele. Então o Bullet Punch vem. Vai ser mais rápido que o Rayquaza porque a prioridade é mais um. Belo dano. Ok. Dragon Sense vai em quem? Vai no Gengar ou vai no... Tá, vai no Gengar. Então o Gengar morre e eu não consigo dar o Toxic. Mas, por outro lado, eu tô na vantagem que agora o Rayquaza tá menos 2 de ataque. Eu posso vir com a Gardevoir? Eu não sei se eu vou fazer alguma coisa com a Gardevoir, na verdade. Eu precisava de mais um Pokémon que tivesse prioridade, véi. Ó, eu vou tacar com aquele... Ah, com a Jet. Eu tenho a com a Jet. Pode ser. Eu não sei se vai ajudar tanto porque, né, ele tá com menos 2. Mas ele resiste a com a Jet, né? Bom, a com a Jet vem. Quanto de dano vai dar? Não muito, né? Eu não sei se o Bullet Punch vai levar. Levou. Caraca, chave demais, véi. Sensacional. E fechou. Eles ganharam um XP por derrotar, um Box Legendary e um Mega Rayquaza. Rayquaza voou pra longe. Ru, ru. Nossa, ele tá escaralhando, véi. Calma, fio. Calma, fio. Calma, fio. Ô, tá doido? Rápido, Delbis. Série seu poder enquanto está fraco. Ih, segurou. Ó, pequeno. Ru, pá. Você, você realmente é o mais inútil patético Pokémon. São muitas vezes que você falhou em tarefas mais simples. Suma, Rupa. Sai da minha visão. Com seu poder acelado, eu só tenho que... Peguei. Não é tão durão sem Pokémon, né? Me solte, seu bruto grosseiro. Nossa, o cara é literalmente um nerdola que é tóxico no videogame, tá ligado? Fala... Agora eu tô atrás da tela, seu f... Aí você chega na vida real, o cara tem 1,50m, e você fala... Porra, mãe, que porcaria que é a sua vida, né? Delbis, peguei ele. Agora é a sua chance. Desliga a arma definitiva. Ok. Rupa parece querer se juntar a você. Aceitaram no seu time? Com certeza, é azer. Impish nature. Ah, tudo bem, né? Não dá o nome pra ele. Foi pro PC. Chupa seu lixo e agora tem o seu Rupa. É. Sai do meu caminho. A arma deve ser ativada, não posta o custo. Mas se você não sair da minha frente, então com o seu... Com ou sem Rupa, vou te fazer ficar de joelhos. Ele acha que ele consegue, é o seu protagonista. Daqui é com você, ok? Delbis, você não pensou que deixaria você sozinho nessa, né? Lutamos nosso caminho até aqui juntos, então vamos vencê-los juntos. Três pokémons pra batalhar, fechou. Sem Gengar e sem Sumo. Ha, ha, que legal. Aham, aham. Vai ser então... Quaker, vai? Calma, deixa eu tirar... Deixa eu deixar por último ali, então. Fechou. Gardevoir e Afins. Bom, bora lá. Vamos pra cima, Grêmio. Com o Kleffek e Primarina. Tuqueno e foi Gardevoir também. Nossa, muito Pokémon de pufada, velho. Chato vai ser esse Kleffek, porque eu não posso fazer nada com ele. Nem o Tuqueno, eu acho. Vou dar Call Mind, dane-se. Ih, ele deu Reflect, hein? Caceta, chato. Vai dar o Let's Seed na Primarina. Bela, pique, muito bom. Mas não sei se vai levar. Caraca, Tuqueno, eu sei meio fraquinho às vezes, né? Ô, critô. Ih, apagou minha boca, hein, velho. Olha lá, mais um crítico e ele leva. Acho que vai faltar muito pouco pra levar. É, dei Setup, ok. Primarina vai dar Glass and Gleam, mas eu tô Setupado e resisto. Eu não resisto? Achei que eu resistia. Eu vou dar já um Psychic já no Kleffek, velho. Vou dar Thunder Wave. Em mim, vagabundo, mano. Cacete. O Tuqueno meteu a Hyper Voice pra finalizar a Primarina e dar um pouco de dano no Kleffek. Gosto. Gosto de como você pensa. Dá Psychic. Eu não sei quanto dano que eu vou dar nesta aqui, velho. Sólido, mais ou menos. Agora tem Raichu. Um Raichu do nada, velho. Na moral, ele tem Air Balloon. Vamos saber. Ah, eu vou dar Setup de Calm Mind. Agora eu tô devagar mesmo, dane-se. Vai dar Vol Tackle em mim ou no Tuqueno? No Tuqueno. Usou o Cérebro, mas vai levar um certo dano de Recall. É que... Vai ser brincadeira. É. Play Rough em mim? Ok. Tudo bem. Afinal das contas, continua sendo Kleffek. Não é uma ameaça tão grande. Vaporeon vem. Puta, você só tem Pokémon fraco a raiochu, né, velho? Se eu soubesse que você trouxe esses mesmos Pokémon de b***a, eu já focava no raiochu, né? Mas você não me deu oportunidade. Bom, o Sword Power já tá mais forte do que o meu Psychic. Então eu vou dar esse Sword Power no raiochu. Ele vai dar Vol Tackle no... Vaporeon? Em mim. Ai. Talvez o Vadi Arrastem? É. Ok. Tá. Vai ser o Olho, então. Ah, você trouxe o Garchomp, pelo menos. Ah, você usou o Cérebro. Você não usou o Zó é mentira, né? Conta esse Kleffek, é um pouco perigoso tacar o Garchomp, né? Então tá. Mega Evolução, Iron Head no Kleffek. É Iron Head, né? Pra finalizar de vez, né, mano? Vol Tackle no Vaporeon. O Vaporeon foi de Arrasta. Nossa, a raiochu foi um pé no saco, né? Ah, é sério? Ah, ele deu o Flint, pelo menos, no Kleffek. Ótimo. Eu sei que você tá preocupado com esse Kleffek, meu amigo. Eu vou tentar finalizar ele. Vai com calma. Mega Garchomp, fechou. Vai dar Vol Tackle em mim. Tá burro, ele não é, né? Nossa! Ah, gritou. Iron Head e finalizamos o Kleffek. Não finalizamos! Ah, sério? Ah, não. Beleza. Stomping Tentrum do Garchomp finaliza. Ok. Agora vem a Gardevoir. Ele tem uma Mega Gardevoir? Será, mano? Uma Rose Raid. É, Mega Gardevoir. Vai dar 3 no meu Tough Claws. Isso é neutro, né? Contra uma Gardevoir. Qual que é a speed da minha Gardevoir? Calma aí, deixa eu ver. 1,35. Do meu Metagross é 1,65. 1,69, quer dizer. Ha, nice. Eu acho que eu consigo dar prioridade e dar um... Não é prioridade. Eu consigo ir mais rápido e pegar no Iron Head a Gardevoir. Que eu acho que é o que eu vou querer fazer, viu? Ou será que eu tô usando Headbutt? É que os dois são uma ameaça muito grande pro Garchomp, mas a Gardevoir é uma ameaça muito maior, velho. Então é a Gardevoir, ok. Ah, e ela tem Mega, né? Mega já era. É, fui de arrasta. Dragon Rush na Rose Raid. Ok. Puta, esse Garchomp não vai tankar, velho. Quase. Nossa, foi um crítico, cacete. Ok. Nossa, vai sobrar a Quaker, velho. A Quaker. Vou ter que ser Liquidification. Liquid... 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 Liquidation! Eu... 1,73 de speed. Eu ainda vou ser outspread pela Gardevoir, mano. Acho que eu vou dar Liquidation mesmo. Porque eu pensei em Dead Slash na Rose Raid e a Garchomp podia dar um pouco mais de dano ao Gardevoir, mas não vai dar. Dazzling Glim. Puta, vai pegar em nós dois, velho. Nossa, essa Mega Gardevoir vai ser um problema, velho. Eu preciso do drop de defesa, velho. Eu dei drop de defesa, mas eu dei nada de dano. Slade Bomb... É, não, fui de arrasta, velho. Tudo pela maldita do Raichu e o... Mano, o Cupido é muito burro, velho. Desculpa. Nossa, o Cupido foi muito burro, cara. Tipo, era só ele ter tacado o Garchomp antes, velho. Então deixa eu reviver meus pokémons. O Gengar e o Sumo. Tá, agora a gente sabe que pokémons ele tem, né? Raichu, Primarina, Clefki. Mano, esse Clefki é chato porque ele empatou a minha foda com a Gardevoir. O que eu posso fazer com o Clefki e Sumo, velho? Eu não sei dizer, velho. Eu tenho o Brick Break que ajuda a tirar o Reflect, que isso é bom. Talvez se sumou a minha lead, então, sabia? Talvez seja. Então o esquema vai ser, então, Sumo. Qual que ele não foi muito útil, né? A Gardevoir pode ser útil, velho. Eu não preciso tacar o Wally tão cedo, talvez. Porque o Wally é uma arma muito boa contra a Gardevoir dele, mano. Ela tem Shadow Ball, though. Isso é chato pra caramba. Bom, vamos lá, então. Clefki e Primarina. Eu já vou dar um Fake Out nesse Clefki pra ele não fazer nada. Nada, nada, nada. Vai, tu quer, não? Bullet Seed na Primarina. Não finaliza ainda, né? Precisaria ter um crítico aí, eu acho. Ou talvez finalize. Uh, talvez finalize, hein? 4, 5, finalizou. Ótimo, perfeito. Não fizeram nada. Raio Chu vem. Ele tá com Air Balloon. Eu não knock off, eu acho que no Raio Chu, talvez. Acho que vou, porque aí o Clefki, ele vai colocar o Reflect ainda. É, dito e feito. O Raio Chu vai dar Volt Tackle. Vai doer bastante no Tuqueno. Precisa que o Cupido faça a troca certa, velho. Que eu não sei se ele vai fazer, velho. Beleza. Knock off com o buff de ele tá segurando o item. Quase leva. Quase leva. Garchomp. Obrigado! Caraca, você usou o cérebro pela primeira vez, mano. Eu acho que quem fez aguentar o knock off, na verdade, sabe o que foi? O Reflect do Clefki. Eu vou ter que tirar esse Reflect. Fechou. Vai dar um Stomping Tentrum agora, eu acho, né? Dá Play Rough. Nossa, Raio Chu tem Play Rough? Que esquizofrenia. Bom, vai dar Dagon Rush no Raio Chu. Não sei se é o que eu faria, viu? Porque o nosso problema é o Clefki, viu? Ó, é o Play Rough. Mano, ele vai finalizar o Garchomp já, velho. Não pode ser. Critou. Eu já tô sem o Garchomp, velho. Não pode ser. Quebrar o Brick Break aqui. Bacana. Vem o Vaporium. Nossa, mano. F*** pra gente grandão, viu? Vem o Gardevoir já. Deu o Trace do Thick Fat. Ok. O Knock Off funciona contra a Mega Evolução? Eu não lembro, velho. Contra a Mega Stone, melhor dizendo, né? Porque eu posso levar um salve gigantesco agora, velho. Eu vou dar Brick Break no Clefki de novo. Mas eu não sei se vai dar bom isso aqui de novo, viu? O Raio Chu tem... Ele vai dar Reflect de novo, ok? Mas Raio Chu tem... Isso aí... Ai, ai, é sério. Em cima do Sumo, velho. Bruh. Sumo fez nada! Ai, ele... Mano, o Cupido tá sendo inútil nessa batalha, velho. Tá, aqui eu tenho um pouco de Leverage, eu acho. Não sei dizer, velho. Enquanto esse Clefki, mano, se ele tiver um Flash Cannon, vai ser um pé no saco, velho. Deixa eu tentar dar um Calm Mind aqui, velho. Eu não sei, mano. Vaporium vai fazer b**** alguma, eu tô vendo. A minha Gardevoir é mais rápida que a dele? Ok, não tenho questionamento nenhum. Ah, não vai mais. Dazzling Gleam, ok. Spread Move, separa um pouco o dano. Hydro Pump no Clefki, obrigado. Agradeço desde já. Mas esse Clefki tá parrudo. Ih, ou não. Caraca. Vou dar mais outro Calm Mind, então? Ah, não dá, não vou dar. Desgraça. Tá, Hydro Pump no Clefki, obrigado. Agora vem a Rose Rage, né, mano? Se eu não paralisar... Eu ainda vou mais rápido que todo mundo? Por que eu vou mais rápido que todo mundo, velho? Ah, eu dei Tracer no Prankster. É por isso que eu tô indo mais rápido. Cara, então vale a pena ficar focado com o Calm Mind, velho. Não, velho, que saco! Vou ficar a partida inteira sendo paralisado nessa... Ferrou. Mano, esse Clefki é um pé no saco, velho. Não tem nem o que falar, velho. Nossa, mano, esse Clefki é o meu pesadelo, velho. Vou dar um Bullet Punch na Gardevoir e seja o que Deus quiser, né? Metade da vida. Se eu conseguir tankar o ataque desses dois, eu consigo finalizar. O Giga Drain da Rose Rage... Ai, ai, dói. Vai ser complicados aí, hein? Mas eu posso dar um Bullet Punch de novo na Gardevoir. Eu acho que eu levo. Não levei. Mano, eu dei o rolagem de dano nessa p*** de jogo, velho. Juro. Ah, meu Deus! Tem que depender do Cupido pra essa batalha. Acho que é a pior coisa que podia ter me acontecido, velho. Tá chato esse Clefki, mano. Tá muito chato esse Clefki. Eu tenho que focar em matar esse Clefki a zap, velho. Fechou, então. Ó, o Brick Break deu um dano sólido. Mas... Ele vai dar... Vejou, perfeito. Já atacou a Gardevoir, mano? Cê tá louco? Ele vai focar no Sumo, velho. Cacete, velho. O cara é insano, mano. Vou dar Brick Break, então. Dane-se. Vou dar Reflect, eu vou tentar levar na base do... Ó, da Dazzling Gleam, velho. P***, ferrou pro Sumo, velho. Nossa, tanquei, ok. Menos mal. Bullet Seed. É que com Reflect, velho, não vai fazer nada, cara. Mano, eu preciso que você dê dano na p*** do Clefki. Clefki, Clefki. Foca no Clefki, tu quer no Clefki? Eu ferrei, velho. Ele vai usar Dazzling Gleam de novo. Eu quero que Reflect a partida inteira, velho. Tu quer no Clefki? Não, não vai no Clefki. Ah! Eu tô com Prankster. Eu vou dar Calm Mind. Mas ele vai dar Thunder Rave de novo em mim. Ele fica aficionado em mim, mano. Dazzling Gleam vai finalizar agora o Tuqueno. Tá, agora é o momento que você não taca o Garchomp, tá, Cupido? Não é o momento que você tá com a... Não pode ser, velho. O cara é um idiota, mano. O cara é muito burro. Nossa, eu me recuso, tipo, ferozmente. Nossa, eu vou tacar a Moon Blast na Gardevoir porque ela vai focar no Garchomp. Eu tenho certeza absoluta disso. Dazzling Gleam, dito e feito. Eu vou tancar porque eu tô com... Com afins. Se o Tampentent não pega em todo mundo? Ah, tá, sólido. Não, não, só pegou na Gardevoir, mano. Ele não focou no Clefki, mano. Você é idiota! Eu não consigo atacar porque eu tô paralisado, mano. Calm Mind de novo, né? Tentar me dar parrudez pra poder tancar essa... Mas, pelo amor de Deus. Eu vou levar a Valtekko. Valtekko é físico, né? Ah, então a Gardevoir foi de comes, velho. Ai, meu Deus do céu, mano. Esse Garchomp é esquizofrênico, juro. Garde... Morreu. Já era, velho. Qual que é o milagre que ele quer fazer, eu não sei, velho. Eu juro que eu não sei. Pelo menos o Wall-E é mais forte contra o Clefki e o Raichu do que contra a porcaria da Roserade. Não, Roserade não, da Gardevoir. Tem chance de a gente ganhar, mas vai ser uma chance, assim, de tipo, mano... Demos sorte, velho. Valtekko vai vindo no Vaporeon. Ele vai me deixar sozinho contra os dois, velho. É. Dito e feito. Iron Head vai levar. Não vai levar, mano, porque ele tá com a... Ah, do Reflect, velho. O Reflect, o Reflect, mano. O Raichu vai se matar pelo Volteco, mano, o Reflect vai me ferrar a partida inteira, velho. Já era, velho. Perdi, já. Nossa, mano, o Cupita é muito ruim, velho. Nossa, eu nunca vi um cara tão inútil. Vou demorar pra editar esse episódio não porque eu tô com dificuldade na batalha sozinho. Eu tô com dificuldade do peso que eu tenho que carregar nas costas, velho. Talvez a Gardevoir não seja qual? Talvez, mano. O que eu vou fazer no lugar dela, velho? Não vou fazer nada. A Gardevoir é o meu Pokémon mais forte, mano. Será que ele tem algum item que ele tá segurando que aumenta o tempo do Reflect? Tipo, se eu der um Knock Off nele, talvez eu consiga atirar. Talvez ele esteja com Light Clay. Eu não vi se eu atirar alguma coisa. Calma, deixa eu começar a batalha. Na real, uma coisa que eu percebi, eu preciso dar o Fake Out no Cléfic. Porque o que acontece? Tirando, dando o Fake Out no Cléfic, a gente consegue com que ele dê um on-shot na Primarina. Isso é bom pra gente, porque a Primarina não faz nada. Então vem Fake Out no Cléfic, ok. E aí, toda história. A Primarina vai de comics. Agora, quem que ela vai jogar? Quem que é hora que ela vai jogar? Gardevoir? Gardevoir. Vai dar Dazzle? Não sei. Eu vou dar Knock Off no Cléfic. Porque o Cléfic, ele tem Pranks, então ele vai colocar o Light Screen de qualquer... O Reflect de qualquer maneira. Mas, se eu conseguir dar Knock Off no Light Clay dele, talvez me ajude. Porque o Light Clay faz que eu fique mais tempo com a... Com o Reflect. Fechou? Critical. Gente, no Tukenon foi sacanagem, tá? Knock Off. Tirou. Light Clay! Falei! Nossa, mano! Sabia! Se eu der alguma sorte deles despirocarem e quererem atacar só o Tukenon, eu consigo quebrar esse Reflect. Ó, calma. Um Foucault no Tukenon. Vai dar Dazzling Lim, esquece. Tem a Gardevoir e o Wall-E, mano. Vou tacar a Gardevoir, mano. Tô com Prankster. Eu dou algum... Eu dou só Not Very Effective em cima do Cléfic, né, velho? Esse que é o f***. Vou dar Calm Mind, então, de novo. Errou o Thunder... Ô, errou o Thunder... Binto em mim, eu acho. Isso é bom. Gardevoir vai dar Stomping Tantrum. Em quem? No Cléfic. Ok. Ok, ok. Let him cook. Eu vou dar Calm Mind de novo. Thunder Wave. Mano, essa p*** de Thunder Wave, velho. Mano, eu não vou conseguir fazer nada esse jogo, velho. Juro. Tudo graças a p*** do Cléfic, mano. Vou dar o Moon Blast, então. O Sword Power. O Sword Power dá Not Very Effective, né? É. O Moon Blast, então, na Gardevoir. Se eu conseguir tancar, né? Shadow Ball em mim, eu tô com dois Calm Mind, né? Tá, beleza. Tanquei. Parálise! Tá, o Cléfic foi. Vem Raichu agora. Raichu vai transformar a vida do Vaporium no inferno, velho. Vou ter que dar outro Moon Blast. Tentar acertar a Gardevoir. Dá Shadow Ball em mim de novo. Eu acho que eu tanko mais um. Não tanko. Óbvio que não. A Double Tackle também no Vaporium. O Vaporium vai te arrastar já. E eu tô sozinho, velho. Não tem ninguém pra poder me ajudar nessa porra de batalha, velho. Bullet Punch na Gardevoir? Não sei, velho. Não sei se a prioridade vai me fazer vencer, velho. Vou dar Iron Head, velho. Paciência. Shadow Ball. Ah, mano. Drop Dispatch Defense ainda. Ah, esquece, velho. Mano, cacete, mano. Esse negócio não dá pra ganhar, velho. Não com Cupito, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu consigo trocar na minha equipe que me ajude. Mano, dá pra atacar a Pyroar, viu? A Pyroar pode ser chata contra o Clefic, viu? E resiste a Gardevoir. Pode ser. Hum, pode ser bastante, na real, hein? Bem interessante. Bem interessante. Fechou. Vamos ver com essa combinação, então. A Pyroar vai ser o Pokémon que vai fazer a diferença do jogo inteiro, velho. Na moral. Então, estratégia de sempre. Fake Out no Clefic. De prima. Fechou. Agora veio Raichu. Ok. Tá, tá diferente. Vou dar Brick Break no Clefic porque ele vai tacar o Reflect. Vou te teco no Tukenon. Arrasou o Tukenon. Vou dar Brick Break aqui. Tem. Beleza, você tacou o Garchomp agora. Você não tacou o Vaporo. Obrigado. Vou dar Brick Break de novo no Clefic. Vou play Ruff. O Garchomp vai levar um dano bom de um Raichu, velho. Stomping Tentro em quem que você foi? Clefic. Gosto. Gosto muito, velho. Gosto pra c*** nessa play. Gosto muito dessa play. Obrigado. Brick Break vai quebrar. Ah, nem deu tempo dele. Ué, ele não usou? Bom, ele ia fazer alguma outra coisa, então. Fechou. Fechou. Fechou demais, velho. Tá, essa Roserade é perigosa. Puxou Sand Force ao invés de puxar o Tukenon. Isso é complicado. Vou dar Knock Off na Roserade, velho. Sei lá o que ela vai ter, mano. Das Ling Ling. Vai pegar nos dois. Vai ser doído. Mas eu tanquei. Ah, mas não vou... Fude arrasta. Tá, Pyroar vem. Eu posso pegar e dar um baita de um Flamethrower na Roserade? Não, ela tem Special Attack bom. Então vai ser Fire Fang na Roserade. Tá Psychic. Em mim? É sério? Ah, eu tanquei. Mas, ah, Special Defense drop não, velho. Nossa, a Roserade não leva nada de dano. Os dois deram Double Team em mim, é sério? Vocês vapoream lá, quieto, velho. Bom, Ice Beam. Pelo menos você tem essa versatilidade, obrigado. Pera, já foram. Primarina, Clefk. Raio-Chu se matou. Ah, bom, pode ser então, né? Que Iron Head vai dar um dono bom na Gardevoir agora. Moon Blast no Vaporeon, né? Tá, Vaporeon tankou. Drop Special Attack. Iron... Ah, acho que essa aqui a gente ganha, velho. Nossa, eu dei um One Shot porque... Ah, que antes eu não tinha chance de dar um One Shot porque ela era mais rápida que eu, né? Era só não usar Gardevoir, eu acho. Dessa vez também ele fez a troca boa, né? Tacou o Garchomp em cima do Raio-Chu ao invés de tacar a porcaria do... Do Vaporeon, mano. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode estar acontecendo. Acabou, ó, Clef. Hora de se entregar. Me recuso. Não, isso não acabou. É? O quê? A arma é inicial de algum jeito. Ih, cacete, Valdor. Ó, quer dizer que eu sofri pra c... Pra gente não ganhar? Não é possível. Desco Town, minha casa. Não! Haha! Mesmo com sua interferência, parece que eu triunfei. A guerra de 300 anos chegou em uma conclusão própria. Não mais o grande rei sofrerá por toda a eternidade. Quando ele souber que eu consegui o que ele falou, falhou. Seu Pokémon finalmente voltará pra ele. Não. Não pode ser. A cor do canhão? Está tudo errado. O que... Como você está aqui? É simples. Sério. Aquele seu Rupa mandou o Roundoon pra uma caverna vazia no Cinder Volcano. Um lugar que eu não tinha perigo algum. Você também me enviou lá. Juntos? Conseguimos escapar. Assim que eu saí, fiz contato com o Faye e ela mandou a gente Vega me mandar pra cá. Parece que ela nunca realmente quis te deixar chover destruição. Aquela Meretriz enganadora. Meretriz. Eu devia saber que ela não deve ser confiada. Ah, esqueça dela. Apenas me diga o que você fez. Eu modifiquei as configurações da arma antes de atirar, garoto. Eu restaurei ao seu propósito original. Dar vida. Não tirá-la. Seu... Seu total idiota. Só extraímos poder suficiente dos Shadow Warriors para um único tiro antes de desmoronar. Mas... Você prometeu que iria usar a arma pra restaurar mal o meu filho perdido. Estavam planejando de me trair esse tempo todo? É claro que eu estava. Eu não tinha intenção de te ajudar. Se tudo fosse de acordo com o plano, eu teria te deixado com um bote expiatório vazado. Igual a Staraptor atrás dele, vamos. Mano... Ele só foi igual a e só foi embora. Zef, os restos do meu filho. Eu os tinha comigo. Por que você... Por que você não veio atrás deles? Ivory, desculpe. Sério. Eu... Eu queria poder. Mas só havia um fio de tempo sobrando pra eu enfiar depois que Delby selou o poder de roupa. Naquele ponto, eu não podia arriscar de ser notado. Me desculpe, Ivory. Marlon, Cupito. Tudo que eu queria era... Era... Nossa. Mano... Que pesado. Foi tudo por ele. Sempre por ele. Nossa. Ai, caralho, mano. Vão vontade de chorar. Ivory, você ainda não entende. Sim, perdemos uma criança. Mas ganhamos mais duas. Depois que encontrei Cupito, entendi o que perdemos ao abandoná-los todos esses anos atrás. Mas ainda não é tarde pra nós. Nós podemos recomeçar. Construir um novo relacionamento com eles. Não podemos realmente recuperar todos os anos que perdemos. Mas ao menos podemos recomeçar em algum lugar. Eu... Eu preciso de tempo pra pensar. Sozinha. Não procure por mim. Ah, acabou? Zef, Marlon, vocês estão presos. Não preciso falar seus crimes. Ambos estão cientes do que fizeram. Por favor, Arthur. Me leve, mas deixe Marlon. Ele sofreu o suficiente por isso. Hum... Você foi a peça-chave em drenar o suprimento do poder da arma definitiva. Suponho que posso fazer algo. Marlon está livre por agora. Mas já você, por favor, venha conosco. Temos muito a discutir. Marlon, por favor, fique com meu filho enquanto não estou. Claro, Zef. Vou levar ele pra minha casa até você ser liberado. Bom, legal. Ele conseguiu o filho dele de volta. Então eu acho que é isso, Delbis. Não. Não tem algo mais que eu preciso fazer. Escuta, velho. Eu não passei os últimos quem sabe quantos dias procurando por você só pra ser feliz enquanto te achasse. Vou te mostrar o que você perdeu todos esses anos. Vou te mostrar quanto forte eu fiquei. Cupito. Eu já sei que você é forte. Não, Nanina, não. Você não entendeu, velhote. Me ver lutar é uma coisa, mas você não experienciou. Delbis. Por uma última vez, quero que lute ao meu lado. Você vai me ajudar a provar a ele o quão forte eu sou. Se vencer ele não é o suficiente, preciso mostrar que sou tão forte quanto, se não mais forte que alguém que pode derrubar Rupa. Então ele verá o quão longe eu cheguei. De onde você é Cupito uma vez pra... Ah, ok. Tá bom. Eu acho, né? Os Pokémon estão todos mortos, né? Você não podia curar meus Pokémon, quem sabe? Passando a revive que nem um filho da mãe. Tá bom então, né? Terce de Pokémon. Você vai ter o Garchomp, o Vaporium e o Tukenon. De novo? De novo? Vou tentar a equipe que eu venci do nosso inimigo lá. Beleza, mais uma outra batalha e finalizamos o episódio, porque o episódio tem uma hora e doze, velho. Crocodile e Subet. Sumo e Tukenon. Ok, esse intimidante vai ser chato, hein? Eu vou dar um fake out no Subet. Ele pode ser uma ameaça pra mim. Tchau, Subet. Fechou? Você usou Drill Pack? Ah, não pode ser, velho. O cara é burro. Nossa, ele é troglodita pra cacete, velho. Ah, e o... Né? Se de pá, né? Que você faz, né? O bagulho de troço, tem um negócio de eco que você podia ter feito, né? Não fez, né? Pois é. Dá um knockoff no Subet, talvez? Ou Close Combat no... Dá um Brick Break no Crocodile. Subet do Thunder Wave no... No Tukenon, ok. Ainda bem que eu dei... Ah, não. Tukenon vai de arrasta, velho. Mas eu tanco, felizmente. Aí eu vou dar Brick Break. Eu devia, talvez, ser dado Close Combat, hein? É... Talvez, hein? Vem o Gartchomp agora. Fechou. Vou dar Close Combat. Seja o que Deus quiser. Thunder Wave em mim no Subet. Mano, Subet não vai fazer nada. Vai dar só suporte, na moral. Earthquake. Tá complicado. Doeu, mas tô vivo. Dragon Rush, ele errou no Subet. Bom, ainda bem que eu dei Close Combat, então. O Crocodile foi de arrasta. E meu sumô tá basicamente de arrasta, velho. Vem o Dusk Nor. Tá. Se pra alguma carga d'água eles ignorarem completamente o meu sumô, eu consigo dar um knockoff no Dusk Nor, velho. Não, né? É, não vou conseguir ignorar completamente o meu sumô. Ok, entendi. Tô há muito tempo vivo, desculpa. Dragon Rush no Subet. Eu não sei se eu gostaria que você usasse o Dragon Rush nele, velho. Tem tanto outro golpe que você podia usar que era mais fácil de acertar, velho. Aí esse Punch... É, se a gente vir até lá no lugar o Dusk Nor, né? Mano, o Cupido é muito ruim, velho. O Dusk Nor, né? Vou tacar com o Pyroar. Ah, você tem um Sharpedo na moral? Eu espero que o Water Absorb faça alguma coisa nesse caso, né? Dá um Flamethrower no Dusk Nor. Nossa senhora, um Sharpedo mega ainda. Hum, cacete. Mano, ferrou pra mim. É, ele vai... Ele consegue. O Water Absorb não é que nem Lightning Rod, né? O Cupido trollou de novo, velho. Ele só trola, mano. Cacete. Bom, Strength, né? No Sharpedo, mas o Sharpedo ele vai ter alguma coisa pra me dar um salve, velho. Eu tenho certeza absoluta disso. O Dusk Nor é a mesma coisa. Ah, eu vou mais rápido que o Sharpedo. Bom, saber. Esse foi um crítico. Já o Lock no Vaporium. Nossa, eu vou de Arrasta, velho. É Shadow Punch. Não vou de Arrasta, ok. Tudo bem. Eu vou dar um Bullet Punch? Não, eu vou dar um Strength, porque eu sei se eu vou mais rápido que o Sharpedo, então beleza. Eu finalizo o Sharpedo, que é o meu maior problema, que é o Omega. Ah, eu tô com pouca vida já, velho. Esquece. Ah, o Cupido fumbled the bag. Ele fumbled. Porque eu vou matar o Machoke. Machamp, quer dizer. Mas ainda sobra o Dusk Nor vivo, porque ele não atacou o Dusk Nor. Troglodita, mano. O cara é muito burro, mano. Não tem o que falar. Bom, saber que você tem um Sharpedo agora? Eu acho que vale a pena colocar outra coisa, ao invés do Pyroar, né? Talvez o Zoom, mano. Talvez o Pokémon fada vai ser legal pra essa batalha, então. Mas viável. Talvez só pegar a Gardevoir de volta valha a pena. Não sei o que é mais rápido. Ah, não. É o Zoom mais rápido. Vai ser o Zoom. Então tá. Eu já vou dar Close Combat, não. Eu vou dar Fake Out no Subet, de novo. Eu vou dar Drill Pack, de novo, no Subet. Quase levar, mas não vai levar. Rock Slide vai quase levar nós dois. Ah, o Tuque não escapou. Boa. Isso é ótimo. Então eu vou dar um Close Combat no nosso amigo Crocodile, já. O Subet vai dar Thunder Wave no Tuquenum. Ele ficou aí que veio. E o Tuquenum tanca, pelo menos, né? Ele aguenta. Agora o meu Subo vai levar um bom dano. É. Close Combat vem. Eu consigo dar One Shot no Close Combat? Ah, isso é perigoso. Pra cacete, velho. Tá, mas Hyper Voice vai finalizar. Só um. Mas finalizou. Já veio um Sharpedo agora. Eu vou tentar, mano, escapar mais um Close Combat aqui, velho. Mais um. Eu duvido que vai ser. Vai dar Liquidation. Ok, me finalizou. Não tem problema. Crunch no Tuquenum que não levou nada de dano, então ele vai tancar. Por favor, ataca o Crocodile. Por favor, velho. Usa o cérebro. Não, paralisou. Ok, nunca vamos saber quem que você atacou. Ah, o Sharpedo tem Speed Boost. Que legal. Eu preciso que você vire Mega, meu amigo. Vira Mega. Eu vou dar um Dazzling Gleam, então. É isso? É, Dazzling Gleam. O Sharpedo Protect. Vagabundo, velho. Ele vai ficar dando Speed Boost. Que vagabundo. Bom, fechou, então. Dá um Dazzling Gleam de novo. Pra pegar os dois. Liquidation. Ô, graças a Deus, você até call to Cannon, mano. Você foi muito burro agora, velho. O zoom era muito maior de um problema. Fechou. Stoney Edge. Ai, dói. Ô, calma aí. Então tá. Fechou, você não vai jogar ainda o Garchomp. Respeito. Blood Punch no Sharpedo. Ele vai dar Mega agora. Fechou. Blood Punch finaliza o Sharpedo. Não tem mais Sharpedo. Isso é ótimo. Já já vai vir o Dusk Nor. Aí vai ser problema. Nossa, que que foi isso que você me deu muito dano, velho? Eu tenho medo agora, mas eu sei que o Dusk Nor é mais devagar. Vou dar um Red no Dusk Nor. E o Vapor não finaliza o Machamp, né, velho? Finalizou. Beleza. Perfeito. Talvez eu vou ter que ficar de... Ah, não. Ele vai estar o Thunder Punch no Vapor. Eu achei que ele ia vir pra cima de mim. Eu pensei, pô, eu tenho que ficar de espectador, porque ele vai me finalizar. E aí vai ficar só o Cupido batalhando contra o Dusk Nor. É só faltava ele perder, velho. Fechou. Graças a Deus. Uma hora e vinte minutos de vídeo. Que legal. Nossa Senhora. Sabe, Cupido, eu já sabia o quão longe foi que chegou. Mas sua força na batalha não é como eu sei disso. Seu orgulho, mas bom coração foi o que ajudou a nos chegar, a nos salvar do desastre. Óbvio, porque se fosse a habilidade de batalhar dele, eu tava f***ido. Porque quantas vezes que eu perdi porque ele foi cabeçudo, não tá escrito. Isso que realmente te faz um forte treinador. Eu não poderia estar mais orgulhoso de você. Velhote, não... Pai, levou tempo suficiente pra finalmente falar isso. Cupido, vamos pegar Melanie e ir pra casa em Frozen Heights. Quero conhecer vocês dois. E sobre... Você sabe. Ela? Ivory. Precisa de um tempo. Ela sacrificou demais pra nada no fim. Acho que ela precisa processar isso. Quando ela estiver pronta, podemos procurá-la. Delbis, não é segredo que você ficou tão forte quanto eu. Ah, não pode ser tão forte quanto eu. É de f***, mano. Desculpa. Vai se ferrar. Talvez ainda mais forte. Obrigado! Obrigado! Puta, mano, você é uma mochila do cacete. Cara, você realmente teve um longo caminho desde que nos juntamos na base dos Shadows. Sendo o destino ou roupa que nos juntou, fico feliz que viramos amigos. Se não estiver ocupado com outra coisa, por que não termina o desafio do ginásio? O assento do campeão em Boris está vazio. Não consigo pensar em ninguém melhor pra ter esse título do que você. O ginásio final é ao leste de Magnolia's Town, em Redwood Village. Boa sorte, Delbis. Vou te parabenizar assim que se tornar campeão. Xiiiixi! Desafio o ginásio de Redwood. Então, episódio que vem! A gente já sabe o que vai ser mais o ginásio. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio foi muito cabuloso, velho. Mas eu acho que eu não queria ter sofrido tanto, velho. Eu sofri demais com escolhas de NPC e eu odeio isso, velho. Mas bom, é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. Dá pra subir aqui dentro da arma? Não, né? Bom, tudo bem. O Rupa tá presente e ausente aqui. O Rupa parece querer se juntar a você. Aceitá-lo no seu time? Ah! Não tinha colocado ele ainda. Ok. Serious Nature. É neutro, né? Não dá apelido nenhum. E fechou. O Rupa tava só esperando aqui. O mundo tá acabando. Tá todo mundo se batendo, mas eu tô aqui esperando. Bom, fechou. Salvar. E é isso. Se vocês tiverem gostado, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreve. Queria agradecer aos membros do canal, que estão aparecendo aqui na tela. Obrigado e até a próxima. Sem mais longas, eu fui. Tchau, tchau.